Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro mandou os seus milicianos marcar com um X a porta da casa dos seus opositores. Todas as pessoas que participaram dos protestos questionando o resultado das eleições na Venezuela estão tendo as suas casas marcadas com um X. Segundo dados do próprio governo do ditador, cerca de 2.200 pessoas foram presas, acusadas de tentativa de golpe e crime contra a democracia porque participaram do protesto. E ficamos aqui pensando o que virá na Venezuela depois que essas casas estão sendo marcadas com um X. Na Alemanha nazista, na Alemanha nazista do Hitler, ele mandou marcar a porta da casa dos judeus antes da noite dos cristais em que se mandou milhares de judeus presos aos guetos. E depois, mulheres, jovens, trabalhadores, comerciantes, empresários, velhos, crianças, foram mandadas para os campos de extermínio. Os judeus eram acusados de crime contra a ordem pública através da sua ganância capitalista. E Hitler encontrou apoiadores como o fascista Mussolini, o vizinho Mussolini, lá na Itália. No Brasil, onde 1.200 pessoas foram presas, entre elas mulheres, trabalhadores, idosos e até cadeirante, acusadas de crime contra a democracia por participarem do protesto no dia 8 de janeiro. Muito parecido, né? O presidente, libertado após quase dois anos encarcerado com acusação de crime de corrupção, o governo se cala, o governo brasileiro se cala diante das atrocidades do seu vizinho venezuelano. E o presidente do Brasil, agora fora da cadeia, disse que na Venezuela está tudo normal. E ficamos pensando, aqui no Brasil, o que virá depois de ser cúmplice de atos praticados na Venezuela e sinais claros aqui de ditadura em nosso país. A verdade é que a ditadura, o nazismo, o fascismo, a corrupção, inventa qualquer motivo para se manter no poder e massacrar o povo. E sempre conta com o apoio e o silêncio dos seus iguais. E o manual do comunista ensina, diga que são os seus opositores que fazem o mal que você causou e acuse eles de serem o que você é.